Olá, amigos e amigas. Quero aproveitar aqui hoje o programa Voz do Trabalhador para falar um pouco dos 53 anos do nosso sindicato. O sindicato que nasceu em 1963 teve um período difícil na ditadura militar, teve intervenção militar, teve intervenção por parte dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo, mas depois voltou às mãos do povo de Guarulhos, dos trabalhadores metalúrgicos de Guarulhos. E continuando esse trabalho, desde 1963, hoje é um dos grandes patrimônios do movimento sindical dos metalúrgicos no país, construído com o dinheiro dos trabalhadores. Então, nesses 53 anos, nós temos que comemorar a construção e o avanço dentro da categoria e mesmo do patrimônio do sindicato, mas não temos o que comemorar com a alegria que seria ter todos aqueles que ajudaram, principalmente construir esse sindicato, principalmente nos últimos anos, estaria trabalhando, empregado, sua família tendo emprego. Infelizmente, isso nós perdemos e vamos lutar junto à sociedade para reconstruir. Eu tenho certeza que se o povo estiver junto, se o metalúrgico abraçar a causa, estiver junto com o seu sindicato, nós vamos reconstruir o Brasil, reconstruir Guarulhos, porque nós temos força e a força do povo é a força de Deus.